Mecs em seus pai, os jogadores já sabem da futebol Não competem entre a equipa do mundo Os jogadores já sabem os obrigados Cada equipe não se utiliza trabalhando E eles vão batar bola no meio de 50 kg Onde eles vão realizar na terra A normação que são envolvidos em mundo O que é isso? 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 Esportiva Sina. 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 Esportiva Sina.